Nessa oportunidade de vir aqui a público falar com vocês, realmente nós já recebemos uma quantidade significativa de doses no município, sendo essas 18.768 doses ao todo, que inclui dose 1, D1, 11.379 e D2, 7.389. O que acontece agora, o que está acontecendo não só no município de patrocínio, mas também no nosso estado e no país inteiro? Nós estamos recebendo algumas doses, como o patrocínio recebeu na última terça-feira, dia 6 do 4, 4.040 doses. Essas doses foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde aqui de patrocínio exclusivamente para D2, a segunda dose. Nós sabemos que tem um ciclo, no caso da Coronavac, 28 dias para se aplicar a segunda dose, após receber a primeira dose, e da AstraZeneca, 90 dias. Nós, no passado, há 20 dias atrás, fizemos a imunização da faixa etária até 65 anos. E temos que ter a responsabilidade, está aqui ao meu lado a Madalém, que é a nossa coordenadora de imunização do município. E nós temos que ter a responsabilidade de ter a disposição do paciente, da população, a segunda dose também. Não podemos pensar só na primeira dose, mas temos que ter o compromisso, a seriedade, a responsabilidade com a população de ter a segunda dose. Por esse motivo, nós não pegamos essa quantidade que recebemos na última terça-feira e imunizamos as outras faixas etárias, vamos dizer assim, de 60 anos até 64. Porque não podemos e não temos a certeza, por parte do Estado, que iremos receber D1 nesses próximos dias. Sabemos e buscamos o conhecimento, através de várias reuniões, através de várias notas técnicas que estamos recebendo, procuramos saber se os laboratórios poderiam nos entregar. E, infelizmente, os dois laboratórios que estão produzindo para o governo federal não estão entregando doses neste momento. Aguardamos que tudo se resolva nos próximos dias, mas nós temos a responsabilidade de guardar as D2, segunda dose, aqui para a gente poder imunizar a nossa população. Bom, Luiz, o número de pessoas que já foram imunizadas, você tem esse dado já? É, na verdade, nós estamos fazendo o último fechamento, porque nós tivemos D2 agora na segunda-feira, mas ainda temos algumas D2 já programadas no decorrer do mês de abril. Então, não tem um número exato neste momento para passar à nossa comunidade a informação com seriedade, a informação verdadeira, mas dentro, em breve, o nosso setor de imunologia, ele terá, sim, a condição de passar a toda a imprensa e a toda a nossa comunidade quantas pessoas foram imunizadas de D1 e quantas foram de D2. Isso tudo é um cronograma. A Secretaria Municipal de Saúde acompanha de perto essa questão. Nós temos a responsável e a referência técnica da imunização do município. Eu acho que isso mostra, Renato, realmente que o município está à frente. Enquanto nós vemos outros municípios agora atingindo idades de 67, 66 anos, patrocínio nós tivemos que parar, porque não temos mais doses para fazer a imunização, mas isso mostra a responsabilidade e a atenção que nós temos com a nossa população. Em relação a essas 4.020 doses que foram anunciadas pelo governo, que já estariam vindo para patrocínio, chegaram a patrocínio, como que seria essa distribuição delas futuramente? Elas já estão em patrocínio. 4.040 nós recebemos na última terça-feira, dia 6 do 4, mas elas são exclusivas para D2. Aquele paciente, a população, o cidadão que tem o seu cartão, a data de se imunizar com a segunda dose, essa já está garantida para a nossa população. Nós, enquanto Secretaria, o setor de imunização da Secretaria de Saúde, não podemos pegar essas doses e imunizar como se fosse D1, porque nós não temos a certeza, por parte do Estado, que iremos receber uma quantidade maior para fazer a D1. Então, nós já estamos de posse das 4.040 doses, todas programadas dentro de um protocolo para nós imunizarmos com a D2. Isso tem que deixar muito claro para a nossa comunidade. Não é D1, é D2, dose 2, a segunda dose da vacina. Por isso que nós não avançamos nas faixas etárias aí, e não pudemos, como se fosse, como se é a nossa vontade, na verdade, a nossa vontade de fazer a imunização de toda a nossa comunidade, mas nós temos que ter responsabilidade. Agora, Luiz, com relação à questão das forças de segurança, até você citava que vieram pouquíssimas doses para a imunização desse público, né? Sim, Renato. Nós recebemos, na última terça-feira, junto com a remessa de D2, dentro dessas 4.040, apenas 12 doses para imunizar as nossas forças de segurança. Quais são? O plano nacional e a nota técnica nos fala claramente. Bombeiro, polícia militar, polícia civil e a força de segurança do município, ou seja, os nossos agentes que estão ali realmente nos ajudando no drive-thru, que estão na linha de frente, trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde. Esses profissionais, diante da nota técnica, que nós tivemos uma reunião ontem, no dia 7 do 4, com a nossa Gerência Regional de Saúde, e todos os envolvidos das forças de segurança aqui do município, delegado regional, também o nosso comandante do 46º Batalhão participou, e o secretário de Trânsito também participou dessa reunião. nós recebemos uma quantidade muito pequena de D1 para esses profissionais. Então, marquei para hoje, dia 8 do 4, uma reunião com os comandantes da Polícia Civil e também da Polícia Militar, porque o bombeiro nós já imunizamos num passado. Então, só esses dois e o secretário de Segurança Pública são os envolvidos, para a gente definir qual estratégia usar, por causa da pequena quantidade de doses que recebemos. Bom, Luiz, com relação à vacinação contra a gripe, como vai funcionar? Nós já estamos recebendo, amanhã já tem a programação de buscar as doses na Gerência Regional de Saúde. A partir de segunda-feira, nós temos um público-alvo, que são as proepras, crianças gestantes, crianças de 6 meses até 6 anos e os profissionais de saúde. Já montamos aqui com a Madalene todo o cronograma. O profissional de saúde nós vamos fazer diretamente nas unidades de saúde, no caso dos hospitais, nós vamos fazer lá nos hospitais. Também os profissionais de saúde das nossas UBS, nós vamos fazer na UBS do pronto-socorro, no pronto-socorro. Assim que chegaram os novos protocolos, nós vamos evoluindo também e é muito importante nós imunizarmos com a influência nesse período. Lembrando que não podemos chocar datas de vacina. Se eu tomei, se eu tomar ou for tomar a vacina contra o Covid-19, nós temos que esperar no mínimo 14 dias para tomar a da influência. Bom, Luiz, o número que virá de vacinas será para toda a população, no caso aí de vacinas contra a gripe, ou ela virá por remessas? Ela será entregue a nós em três remessas. Então nós temos o público-alvo agora, vou repetir mais uma vez, as gestantes, crianças de 6 meses até 6 anos, os profissionais de saúde e as proepras. Então isso é importante dizer, vai ser gradativo, não é tudo de uma vez só. E nós também estamos organizando com a nossa atenção primária a saúde aqui do município, para a gente poder montar e traçar a nossa estratégia de vacinação também desse público-alvo nessa primeira fase. Na segunda, por diante. Na terceira, acredito que concluímos... A terceira, acredito que concluímos...